Bom, e além do excesso de velocidade, outra causa de acidentes é o consumo de substâncias que alteram a percepção e os reflexos dos motoristas, como o álcool e outras drogas. Para combater esse problema, uma das maiores feiras do mercado de transporte e logística trouxe a Porto Alegre uma novidade. O drogômetro detecta a presença dessas substâncias na saliva dos motoristas. Além de medidas educativas para o trânsito, o uso do aparelho deve prevenir acidentes, evitando assim o aumento no número de mortes. As novas tecnologias também podem ser importantes aliadas na proteção de motoristas e pedestres nas rodovias gaúchas. O drogômetro, equipamento que detecta o uso de substâncias como a cocaína, maconha e anfetaminas, está em teste no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pode ser visto na TranspoSul, feira de transporte e logística na Fiergues. A nossa iniciativa é de avaliar tanto a efetividade dele para a detecção das substâncias psicoativas, das drogas que são mais utilizadas. Cocaína, metanfetamina, fenilciclidina, THC, que é a maconha mais conhecida, opióides e anfetamina. E também avaliar a aplicabilidade deles na situação de fiscalização, que é muito própria, e também a questão do custo-benefício de implementar essa intervenção, utilizar esses instrumentos na fiscalização de trânsito. Conforme o DETRAN do Rio Grande do Sul, de 2010 a 2015, o registro de mortes nas estradas gaúchas caiu de 20 para 16 a cada 100 mil habitantes. A maior redução foi no ano passado, com queda de quase 15% das vítimas fatais. Principalmente pela intensificação da fiscalização de trânsito, operações balada segura e viagem segura no combate à alcoolemia do trânsito, à velocidade, à ultrapassagem, e também, quando falham os filtros sociais, a punição, a punição dos infratores através dos processos de suspensão e cassação do direito de gir. Para o diretor do departamento, o drogômetro pode contribuir ainda mais para a redução de acidentes e óbitos nas rodovias. Sem dúvida nenhuma, o drogômetro é um instrumento civilizatório evoluído que fará com que os órgãos de fiscalização possam ou poderão retirar de circulação aqueles malfeitores do trânsito, aquelas pessoas que utilizam drogas e insistem em ocupar o espaço público com as demais pessoas. O resultado dos estudos sobre o aparelho será apresentado pelos pesquisadores em uma conferência do Conselho Internacional sobre Álcool e Drogas no mês de outubro, em Gramado.